Olá, esse é o Blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar o professor, meu amigo Flávio Tartussi, que aceitou o convite para participar dessa entrevista. O professor Flávio Tartussi é graduado pela Universidade de São Paulo, mestre pela PUC e doutor pela USP. Além de advogado, brilhante parecerista, o professor Flávio Tartussi também dá aulas em inúmeras instituições de ensino, com destaque ao mestrado e doutorado da FADISP. Professor, obrigado por comparecer ao nosso blog. E eu gostaria de começar a nossa entrevista desde que eu te conheço, há quase 10 anos atrás, você já era professor em Direito Civil e já trilhava esse caminho acadêmico já há um certo tempo. Quando você decidiu que passaria a ser professor em Direito Civil? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar desse blog, que já é um sucesso no meio jurídico, o blog de Direito Civil Imobiliário, e parabenizar também o meu amigo Alexandre Gourmidi pela carreira que eu acompanho desde a Universidade de Lisboa. Bom, eu costumo sempre dizer, Alexandre, que começar a lecionar para mim foi um pouco do Deixa a Vida Me Levar, porque inicialmente eu não pensava em lecionar, eu pensava em ser advogado, e o início da minha carreira profissional acabou me levando para o meio acadêmico. Eu realmente pensava em ter uma advocacia contenciosa no início da minha formação, depois de graduado, e fui fazer uma especialização, isso na década de 90, logo após o meu bacharelado, e fiz a especialização na época na PUC São Paulo, era um dos poucos cursos de pós-graduação em Direito Privado, e daí, então, houve aí o despertar para essa intenção de seguir na carreira acadêmica. Eu comecei a escrever alguns textos, veio o Código Civil de 2002, que propiciou uma abertura para uma nova geração de civilistas, depois acabei já engatando o mestrado na época na PUC São Paulo, sob orientação da professora Maria Helena, e a vida acabou me levando para esse meio acadêmico, eu fui diminuindo as minhas atividades em relação ao contexto de olho cível, e fui mais me dedicando à academia, e acabei voltando para a atividade advocacia, da advocatícia, e mais para uma parte consultiva, uma parte mais de elaboração de pareceres, atuação e arbitragem, que é onde realmente eu tenho me dedicado nos últimos anos. O professor Flávio Tartuzzi também é autor de inúmeras obras, hoje até a gente vai destacar uma delas, que é o Manual de Direito Civil, volume único, da editora Método GEM, que hoje a gente pode dizer que é considerado um dos manuais mais vendidos Brasil afora. Eu comecei o trabalho acadêmico, literário, com a minha dissertação de mestrado sobre função social do contrato, e na sequência, crescendo também paulatinamente, eu escrevi uma coleção de Direito Civil, que inicialmente foi pensada para os concursos públicos, e depois acabou perdendo até esse selo concurso público, porque começou a ser adotado em curso de graduação, e para condensar uma proposta que foi feita pela editora, que é uma tendência bibliográfica, não só no Brasil, mas também em outros países, a elaboração desse manual condensando os principais pensamentos da coleção. Que realmente é uma tendência bibliográfica, não só aqui no Brasil, eu estive recentemente na Itália, e também na Itália hoje, muitos trabalhos elaborados em volume único. E hoje esse livro já está na quarta edição, a primeira edição é de 2010, e conquistando aí, graças também ao reconhecimento dos leitores, conquistando um espaço considerável no meio bibliográfico nacional. Vamos tratar agora um pouco de um assunto que o professor Flávio Tartucci, eu acho que ele teve uma importância muito fundamental no direito civil, porque ele foi um dos primeiros autores a tratar de uma forma profunda do princípio da função social dos contratos. E é importante a gente destacar o seguinte, que ao contrário da boa fé objetiva, que é um princípio que já existe no direito comparado, o princípio da função social dos contratos é um princípio brasileiro. Então, poucos trabalhos, quando da edição do Código Civil, tratavam sobre isso, e você, de uma forma bastante profunda, tratou sobre o princípio da função social dos contratos, e depois do seu trabalho, outros autores também produziram algumas obras, mas eu acho que a que mais chamou a atenção foi só porque foi, além de tratar com bastante profundidade, foi uma das primeiras a tratar sobre isso. Considerando tudo isso, Flávio, eu queria que você tratasse um pouco a importância desse princípio hoje no direito civil brasileiro. Primeiro, obrigado pelos elogios, até um pouco exagerados por conta de nossa amizade, mas a verdade é que a função social do contrato, positivada em legislação codificada privada, só está no Código Civil Brasileiro. Alguns juristas europeus até procuram desvendar, procuram entender o que seria a função social do contrato, destacando o professor Ascensão, que foi seu orientador de mestrado na Universidade de Lisboa, que é ainda investigador a respeito da função social do contrato, em todos os seus textos ele menciona que o nosso Código Civil trata da função social do contrato e realmente o Código Civil Brasileiro de 2002 traz essa como das suas principais novidades. A função social do contrato, ela tem como principal escopo a mitigação do Pacto Assunto Servanda, a mitigação da força obrigatória da convenção, o que no Brasil é necessário, por duas constatações sociológicas que se fazem do contrato. Primeiro, de que isso não é só realidade no Brasil, os contratos, em regra, eles não são negociados, eles são impostos e geralmente por aquele que detém o poderio econômico e financeiro na relação contratual. E segundo, que na triste realidade contratual brasileira, que a gente ainda tem, houve uma diminuição dessa realidade, de abusividade, mas na triste realidade que nós temos de contratos desequilibrados, contratos que são abusivos, extorsivos e que geram, como diz o professor Vilaça, o chamado massacre contratual. Então, nesse contexto de abusividades e de negócios jurídicos que são impostos por uma das partes, a função social do contrato vem justamente para mitigar o Pacto Assunto Servanda. Tartuzzi, além de tratar muito sobre a função social dos contratos, nas suas aulas e sempre nas palestras que eu participei, você também é um dos grandes defensores da boa-fé objetiva. Acho que do que a gente chama aí dos professores mais conhecidos do nosso direito pós-moderno e da qual certamente você se inclui, você sempre está tentando demonstrar que hoje o direito tem que ter uma abordagem, uma observância a esse princípio da boa-fé objetiva. Você pode tratar um pouco sobre essa importância para a gente? Do ponto de vista dos contratos, função social e boa-fé objetiva formam um dueto importante, hoje para mitigação do Pacto Assunto Servanda. A boa-fé objetiva, ela também mitiga o Pacto Assunto Servanda, sendo aquela exigência de um comportamento de lealdade dos participantes do contrato, do negócio jurídico, desde a fase pré-contratual, chegando na fase contratual e até a fase pós-contratual. É outro princípio também que tem uma aplicação muito grande na jurisprudência, inclusive do STJ. Também tenho visto muito na atuação arbitral esse princípio sendo invocado em decisões e em pareceres dentro também de arbitragem. E hoje nós temos realmente a boa-fé objetiva ao lado da função social do contrato, procurando trazer uma análise do contrato, do negócio jurídico, de acordo com a realidade que cerca esse negócio jurídico. O que me preocupa, e eu já vejo isso para o futuro, é que em breve nós teremos um confronto entre função social do contrato e boa-fé objetiva. Porque a boa-fé objetiva também tem sido utilizada hoje para reforçar aquilo que foi contratado, a confiança entre as partes. Então, esse pode ser um próximo desafio, diminuindo as abusividades contratuais, a função social do contrato sendo utilizada como uma antagonista da boa-fé objetiva. Mas, sem dúvida, a boa-fé objetiva é um princípio do direito privado com grande importância, tem-se espraiado para outros ramos do direito privado, como direito de família, como direito das coisas, e é também um dos personagens principiológicos de maior relevo dentro do Código Civil Brasileiro de 2002. Com grande destaque, justamente pela ideia de que as partes devem atuar em regime de colaboração e cooperação por todas as fases pelas quais passa o contrato. Tartus, a gente hoje falou, basicamente, então, de função social dos contratos, boa-fé objetiva e esses novos princípios encontrados no Código Civil. A gente pode dizer, hoje, que o direito civil moderno, ele está em desenvolvimento, o direito civil, a partir do Código Civil, ele passou a ser um direito civil pós-moderno? Sim, sem dúvida. O que eu gostaria de destacar, já nessa primeira década do Código de 2002, no primeiro momento, a grande dificuldade era desvendar os conceitos novos que o Código trouxe e também tentar visualizar o direito privado a partir do sistema de clausas gerais, esses conceitos que devem ser preenchidos caso a cabo. Função social, um exemplo, boa-fé objetiva, entre atividade e risco, lá na responsabilidade civil do 927, esses conceitos indeterminados, essas clausas gerais que devem ser preenchidas pelo aplicador do direito caso a caso. Então, no primeiro momento, o civilista procurou explicar as novas categorias e explicar também como é que o direito ia se adaptar a partir desses conceitos indeterminados e dessas clausas gerais. Depois nós vemos um outro momento de constitucionalização do direito privado, que, aliás, eu sou muito afeito dessa visão e que ela ainda é muito forte hoje na doutrina contemporânea. Mas, nos últimos anos, o que nós temos percebido a respeito do direito privado? Uma volta ao estudo das categorias clássicas do direito civil, revisitadas. Então, institutos obrigacionais, institutos reais, tradicionais, com uma posse à propriedade, conceitos que são revistos a partir de uma visão contemporânea e também uma abertura do sistema. É uma abertura do sistema privado, não só com diálogos constitucionais, mas também com diálogos com outras leis que são fundamentais para o direito privado, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Logo que eu me formei, isso no final da década de 90, se ensinava que o Código de Defesa do Consumidor era um sistema totalmente isolado do Código Civil, aquela teoria dos microsistemas. Hoje não, já se leciona direito do consumidor e, por outra via, também o direito civil, em interação, em diálogos entre as duas fontes principais, que são o Código Civil e o CDC. Então, vivemos esse momento, na minha visão do direito privado, superados os anos iniciais do Código, esse momento de revisitação das categorias tradicionais do direito civil, numa visão contemporânea, e também essa abertura do sistema de interação do direito civil com a Constituição e com os sistemas legais que eram tidos como específicos e microsistemas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Você sempre foi, pelo menos na época que eu comecei a estudar profundamente o direito civil, que abriu os meus olhos para a gente fazer essa observância, de entender o que é função social, o que é boa-fé objetiva. E hoje eu vejo que todo o seu ensinamento que estava nos manuais, hoje eu já acesso ao site do STJ e já vejo julgados dos ministros aplicando a sua teoria, ou seja, toda a sua lição que foi tratada durante esses anos, hoje tem uma aplicação prática, ajudando inclusive não só o direito civil à academia brasileira, mas a aplicação do direito civil para que se faça a justiça. Então, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns, continue sendo esse brilhante professor que nos enche de orgulho. Muito obrigado e saudar aí os telespectadores desse canal, desse blog Direito Civil e Direito Imobiliário, parabenizar pelo projeto, eu mesmo assisto sempre os vídeos, os vídeos de professores que são ali postados, e desejar aí uma excelente carreira, segmento da sua carreira, que já é brilhante. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela audiência. Nós vamos disponibilizar o currículo completo do professor Flávio Tartucci, bem como a relação de livros da qual ele publicou, e agradecer mais uma vez pelo acesso de vocês que estão tornando esse blog um blog de sucesso. Obrigado.